Estamos aqui, debaixo da lápis, é igual a Deus de Deus, que tem sido a causa de não sermos consumidos, porque a vida é triste e renova cada dia. Glória a Deus! E nesta noite, ele me envolveu para o Senhor, se a igreja souber, teremos qualquer ajuda que não deveríamos. Glória a Deus! A Deus seja louvado! Glória a Deus! 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 Aleluia, Aleluia! 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 A caminhada não é fácil, nem tem sido fácil. É como a irmã Rosana já falou nesta noite, todos os dias em você temos um leão para matar e para prosseguir a caminhada. Todos os dias vai existir algo novo, inimigo vai lançar sempre algo para mim fazer parar. Aleluia! Aleluia! Mas eu e você estamos esperando no Senhor. E ele diz que não sabes, tu, ó Jacob, não, não sabes, não ouviste que é o eterno Deus, o Criador nos fiz da terra. Ele nem se cansa, nem se fatiga. Aleluia! Quem está cansada sou eu nesta noite e você muitas vezes. Cansada de uma boa nesta vida, que todos os dias você tem que estar de pé para louvar, para enaltecer e para engrandecer. Mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele nem dorme, nem cujo no quarto a Deus. Ele está com os olhos feitos para esta igreja, para o seu povo. Aleluia! Então, quando você não tiver mais força, tire da fraqueza a força. Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia! E eu, eu até, tem muitas vezes que dizem, eu não estou mais nem suportando, mas eu lembro deste versículo. Ele diz, mas é nesta sua fraqueza que o meu poder vai se apoderar na sua vida. Aleluia! Mas os que esperam no Senhor, que o Deus diz, renovarão as suas forças. E quantas vezes em você não temos mais forças e estamos aqui na casa do Senhor e Deus fala conosco e nós saímos renovados. Aleluia! E quantas vezes é você, queremos parar, queremos pegar a Bíblia e colocar no canto lá. Na instante, ele chega para lá que eu não quero mais saber, não. Não dá mais não, não dá mais não. E o Senhor chega com a palavra com amor. Porque ele chega com amor. Porque eu reconheço a fundamenta dos olhos de Deus. Aleluia! Ele chega com amor. E diz para mim, para você, filha, não temos. Estou contigo. Aleluia! E uma só palavra que ele nos diz, renovar as nossas forças e nos faz caminhar a prosseguir a caminhada. E se você atrapalhar e você cair, se preocupe não. Você tem um Deus que ele é um Deus de misericórdia. Ele levanta, levante. Ante e consiga-lhe a Deus sobrante. Aleluia! Ele se renovou nas suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, não sei a situação que você chegou aqui, mas nesta noite, o Senhor vai fazer com que você saia daqui nesta noite. Renovado, renovada na presença dEle. Porque a caminhada ainda é muito longa. Aleluia! Mas em toda esta caminhada, o Senhor está presente. E eu agradeço a oportunidade enorme de Jesus.